E aí, galerinha do canal 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 Entendeu? Aquela camadinha com o tempo, tudo bem que todo material tem seu tempo de desgaste, a gente sabe disso. Mas ela, no processo de sol e água e chuva, aquela camadinha que vai fazer acima do cimento com essa massa, pode ser que ela venha a quebrar, a trincar, a soltar. Por isso que a gente tem que fazer, usar a massa, lixar e usar a massa e lixar, porque vai ficar praticamente só o cimento, não vai ter espaço para fazer camada grossa de massa sobre massa. Beleza, galera? Então, explicado aí, vamos lá. A primeira demão da nossa tinta aqui. Deixando aí 15, 20 centímetros de distância para evitar que escorra. Beleza, galera? Bom, vamos dar uma adiantada nessa primeira demão. Bom, galerinha. Agora nós vamos aqui... Dei a mão de... Primeira mão, né? Da tinta prata, né? Agora nós vamos tentar fazer o efeito aço escovado. Eu coloquei aqui um pano no braço, porque eu vou trabalhar com ele no braço, galera. Porque vai pegar o spray aqui. Beleza? Então agora a gente vai tentar entrar com a tinta e escovar antes que ela seque. O escovamento, galera, você pode trazer ele direto ou você pode trazer e voltar. Aí é de cada um. O importante é fazer aquele escovamento uniforme, sempre na mesma posição. Vamos ver como é que a gente faz esse trabalho, né? Muito cuidado para a tinta não escorrer aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. E aí, zerando aqui, galera. Fechou. É um efeito bem sutil. Beleza? Quem quiser agora faz uma aplicação do verniz em spray. Eu não vou aplicar verniz. Beleza? Vou esperar ele secar para a gente mostrar ele para vocês. Bom, galerinha. Finalizando aqui, né? Já pronto aqui, ó. Ele fica com esse efeito. Não sei se vocês conseguem visualizar. Como se fosse escovado, né? Um monte de ranhuras no sentido único. Entendeu? Não sei se vocês conseguem visualizar. Agora aqui, quem quiser aplicar um verniz, né? Porque ele fica meio fosco devido a essas ranhuras que a gente faz, né? E esse aqui é o efeito aço escovado, beleza, galera? Depois que você aplicar um vernizinho, eu acredito que ele tende a realçar um pouco mais essa ranhura. Beleza? Então ficamos por aqui, galera. Beijo no coração. Boa semana para todo mundo. Que Deus ilumine aí o final de semana de todos. Com muita saúde e muita alegria aí. Beleza, galera? Beijo no coração. Beijo no coração.